Bem, 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 bem simples. Nossa, aquele Sekiro lá, olha. Você tá já mesmo? Nesse sentido... Não, aqui, pra te falar uma coisa. Nesse sentido de golpe, aqui é mais simples. Porque pelo que eu vi lá, quando você upa, vai alterar os golpes, né? Que você vai ter. Mas é... Quando eu comecei o Bloodborne, eu passei muito mais sufoco no começo do Bloodborne do que no Sekiro. Aquele negócio do Sekiro, de você poder regaçar o cara com um golpe só, não é muito roubado. No Bloodborne tem dessas, não. Você do Sekiro não vai batendo no bicho, não, pra você ver. Nem aquele visceral não mata o bicho de uma vez, cara. Não vai ter golpe. O que que não vai ter golpe? É o pet comentando. Não vai ter aquele golpe lá? É claro que vai, meu. É só você pegar o vento e... A mulher badala com o cena. Ixi, é só chata, velho. Tem que ir lá matar ela, senão eu fico chamando o povo. Não, não precisa ir lá, não, não. A gente vai lá no boss aqui, já tá tudo aberto. Ah, você já destrancou, né, o elevador. Mas cadê o Gé? O Gé vai jogar com a gente? Jessica, prepara com a gente, Gé. Ah, o Gé tá aí? O Gé tá. Olha, aqui, no começo do Bloodborne eu passei muito mais aberto, viu, Gé? Pra chegar lá no canal. Ah, eu morri 50 mil vezes. Ah, eu também morri pra caramba também. Pelo monte de bicho que juntam na gente. Passei muito mais aberto que ali no Sekiro. Naquele começo do Sekiro ali. Eles não querem correr, não. Ah, pra que eu vou matar esses bichos aí? Como pra ele matar, não? Ai, ai, ó. Se eu não quer matar eles, eles ficam matando ninguém. Eles estão dando frenesi? Ou eu tô ficando doida? Não, eles não dão frenesi, não. Ah, eu tô tacando a faquinha, não. É, o carinho chica no negócio aí. Tá com o arquinho aqui, desgraçado. Eu nem olhei minha build. Ah, eu fortaleci um pouco meu arcano aqui, velho. É foda. Ah, o ataque. Nossa, o teu tá aqui, velho. Eu morre aí, via. Morreu. Tá tocando o sino aqui. Aqui, eu tava jogando o Sekiro. Aí, eu ficava olhando pro lobo. E ficava assim, cara, ele me lembra alguém. Quem é, quem é, quem é. Aí, depois, eu me toquei. Ele lembra o Auron do... Falam quantas ideias, cara? A roupa dele. Uma hora, uma hora, velho. É, vem bem legal o estilo do Auron, né, velho. Eu gosto muito do Auron. Sim, sim, ele é da hora, velho. Olha, eu consegui... Eu consegui juntar 200 cura. Tinha. Peraí, deixa eu ver aqui. É esse aqui, vou usar esse aqui. Eu lembrar como é que usa, né? Você tem o cabelo branco, Galatéia? Não lembro de ter colocado o seu cabelo branco. Acho que não. Coitado, nem mexi no seu rosto, Galatéia. Pode atrasar as casinhas aqui, ó. Pode atrasar as casinhas. Eita, porra, Nayara. Ó. Ai, ele subiu. Por que ele subiu, demônio? Acho que já tá na segunda parte dele, já. Segunda parte dele, ele... Fica um cuzão pra caralho. Aí é bom que tenha dois, porque aí distrai ele e o outro bate nas costas dele. Porra, não pegou, velho. Tá bom. Ai, caramba. Vem cima, velho. Tem só eu que não, cara. Tem só eu que não. Não sai aí. É, porque ele sabe que matou, ou seja, já era, foda. Os bichos aqui são... Olha que demônio. Deixa eu ver que ele não mata. Porra, velho. Fica parado. Olha, não fica parado, esse diabo. Bicho da puta, velho. Malabra. Não, não, não pega não, não pega não. Para. Tá. Não, não, não me vi não. Só mais um, só mais um. Cadê ele? Olha que demônio apelando, velho. Aê, seu caralho. Correu. Seu bosta. Sai da puta. Ai, ainda bem. Obrigado, porque não tem como, velho. Eu tentei de um monte de vezes o atalho. Não é, o lance dele é... Se bem que assim, eu acho que eu matei ele de primeira cagada, porque... Pô, eu ficava com um fio de cabelo, saca, toda hora, e eu tinha que ficar esquivando, 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 ter maior paciência para bater nele. Eu escondia muito atrás dessas casinhas aí, saca, para não pegar... Tomar hit de poder dele. Feio. O Johnny, o John, por que é estressando o título da live? Ai, Rudolf. Salve, Rudolf. Por que é estressando? Esse jogo aqui é um Souls-like, o Johnny. Então, tipo assim, você vai morrer um monte de vez, e vai continuar do... Tipo, você vai perder a sua experiência, tem que chegar lá no ponto, pegar a sua experiência de volta, tentar matar o cara que te matou. E se você morrer duas vezes, você perde a experiência que você tinha ganhado. Então, esse jogo aqui, tipo, ele é legal, mas ele te estressa de um jeito que é só ele mesmo. É foda, é foda. Oi, John. Coloca a coroa aí. Coloca a coroa. Eu nem vi que eu ganhei a coroa, deixa eu ver aqui. Eu ganhei uma coroa. Você... Coloca ela na cabeça aí. Você... Tem uma coroa aí, velho. Aqui não tem nada no chão, não. Não, tem uma coroa. Se você não colocar a coroa, você não vai conseguir entrar no lugar que você quer. Ah, peraí. Tem um negócio aqui. Spectre... Ah, não. Spectre. Vai ter uma coroa aqui, não é, né? Coroa das ilusões, cadê ela? Salve, Renato. Boa noite. Não, ela fica lá nas roupas mesmo. Você coloca ela na cabeça, no lugar que você põe o chapéu. É. Cranho, ué. Como eu peguei essa coroa? Eu peguei depois que eu matei ele. Aí eu só coloquei na cabeça. Deixa eu ver aqui, velho. Aqui, ó. Ela chama a coroa das ilusões. Ah, não tem nada aqui, não. Então ela deve estar pelo chão aí, afora. Se não, você não entra lá, não. Tem que pôr ela pra entrar no lugar que tem ali. Ali onde você foi, no final do corredor, ali onde a gente matou ele... Aí abre uma porta, entendeu? Não, acho que não ia cair na imagem. Quando você tá com a coroa. Não, não caiu não. Caiu não. Caiu não. Ah, tá ali na frente. Aqui, ó. Cuidou das ilusões. Bom, vamos voltar aqui pra salvar. Achei, achei, achei. Nossa, fica lá no... Fica lá no... bütün lá no no... Té... 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 Té...